Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bora começar mais um vídeo para o canal? É galera, hoje eu inventei de pintar as rodas do Civic de preto. Então aqui eu já tirei as tampinhas de roda, tirei de todas as rodas. Já comecei a preparar aqui ó, a gente põe o... ó, parece uma roda taluda né? Então a gente protege tudo certinho assim, protege os pneus e vamos tacar tinta. Eu inventei aí de pintar as rodas de preto, elas estão com alguns raladinhos, então tá me incomodando, tá vendo? Veio do antigo dono, então eu vou pintar as rodas de preto aí. Todo mundo já viu um antes aí, daqui a pouco eu mostro depois para vocês. Aqui eu passei só a primeira demão só para, pelo menos a tinta aderir mais fácil. Tem algumas bolhas, não pegou tinta em tudo. Vou esperar secar alguns minutinhos e já passa a segunda demão. Primeiro eu vou passar um spray preto fosco, depois eu vou passar um spray preto brilhante também. Eu quero ela preto brilhante, mas a preto fosco eu acho que vai aderir primeiro. Primeiro vai dar aquela... o fundo né? Depois eu passo a... a parte brilhante, vamos dizer assim. Aqui já tá com a segunda demão, vou deixar aqui secar um pouco. Já vou preparar a roda da frente lá, colocar as fitinhas e tudo mais. E eu gostei já dessa... do jeito que tá aqui. Então eu até pensei em deixar preto fosco, mas eu acho que eu vou jogar o brilhante mesmo. Até porque eu acho que vai ficar mais bonito. Mas tá como se fosse um preto acetinado né? Então enquanto seca mais um pouco aqui, vou preparar as outras rodas já. Enquanto seca um pouquinho mais, que depois eu venho só com o preto brilhante por cima. Fechou? Vambora! É galera, e o resultado foi esse aqui ó. Civicão. Com as rodas pretas. Tá vendo? Aí. Vou colocar algumas fotos pra vocês verem como ficou. Eu gostei muito. Meio sujo, preciso lavar. Mas ficou. Máquina demais. Fechou rapaziada? Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.